Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo de passeio na noite de ontem, sexta-feira, 9 de dezembro, terminou na morte de um homem, identificado por Marcelo Nascimento dos Santos, de 39 anos. O acidente foi registrado na BR-343, no bairro São Judas Tadeu, em Parnaíba. Segundo informações, o motorista do veículo, modelo Hyundai Creta, realizava uma conversão para entrar na garagem quando o motociclista colidiu na lateral do veículo. Com o impacto da batida, a motocicleta ficou com a frente parcialmente destruída. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado. Porém, devido à gravidade da batida, o motociclista já estava em óbito. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, controlando o trânsito e realizando o levantamento da dinâmica do acidente. O Instituto Médico Legal realizou os procedimentos de praxe e encaminhou o corpo da vítima para o posto avançado do IML, no bairro Freigino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto